E entramos agora oficialmente em uma semana que promete muitas novidades. Semana passada o problema da Deadzone foi corrigido, depois de 3 semanas finalmente a galera do console vai poder começar a agrandar a ranked sem ter que ficar mexendo na sensibilidade. Enquanto isso, nessa semana tem evento novo, novos balanceamentos e até detalhes da próxima operadora foram fornecidos pelos próprios desenvolvedores. Só que antes de qualquer coisa, um grande salve para o Zamora e para o Jonatas Fassini, membros VIP e para o Cauê CZ, membro CEO, que foram os primeiros a se tornarem membros aqui do canal. Eles já receberam acesso a uma série de benefícios exclusivos como por exemplo assistir vídeos com antecedência e você também pode fazer parte dessa comunidade. Clique aqui abaixo no botão de seja membro e conheça mais detalhes a respeito. Pois é rapaziada, semana passada o Sid já viu o ar da graça com muita coisa sendo corrigida e essa semana parece que pode ser ainda melhor. Para começar nessa quarta-feira dia 10 agora, o evento sazonal da New Blood vai ser lançado, sendo mais uma vez, rufem os tambores, o Mute Protocol. O famoso modo de roleta de armas futurista do Sid vai retornar mais uma vez trazendo novas skins como grande diferencial. Eu já dei aqui minha opinião a respeito da Ubisoft sempre ficar reutilizando os mesmos e os mesmos eventos, mas tudo bem, né? Inclusive, se você quiser skin sazonal, skin de time, skin elite, vale lembrar que agora nessa quarta-feira também a gente vai sortear 7500 créditos R6 para os subs lá do Twitch e para os membros aqui do YouTube pela primeira vez. Se torne membro aqui do YouTube ou se inscreva lá no nosso canal do Twitch se você quiser participar, torça bastante e boa sorte. Além do mais, nessa semana devem ser revelados os novos balanceamentos de meia temporada. E a maior dúvida do momento tá sendo se a Ubisoft vai manter ou não as ACOG nos operadores, ou se já vai começar aquele fuso e generalizado que a gente sabe como funciona. De qualquer forma a gente deve descobrir isso logo mais nessa semana ou no comecinho da próxima semana no máximo. Outra novidade que tá prevista pra acontecer nesse segundo semestre do ano são os campeonatos. Enquanto a gente passa por esse off-season da New Blood com campeonatos menores, o próximo Major do CID tá marcado pra acontecer em novembro em Montreal, na casa do Rainbow Six dos dias 7 a 17 de novembro. Enquanto isso, agora no finalzinho de julho começa finalmente o Camp das Arábias, de 31 de julho até 4 de agosto também conhecido como a Copa do Mundo dos Esportes com um prize pool de somente 60 milhões de dólares. Essa premiação é dividida em todas as oito categorias e no Siegen, se eu não me engano, a premiação é de 2 milhões de dólares também. Quase a mesma moeda que o Invitation entrega, só que aqui o negócio consegue ser um pouquinho maior. Só o palco principal desse campeonato já consegue ser uma parada absurda, então se preparem que o negócio vai pegar fogo. As equipes brasileiras já classificadas incluem FaZe Clan, W7M, Team Liquid e FURIA. E por fim tivemos novidades a respeito da próxima temporada. Recentemente a Ubisoft já confirmou sem querer que a temporada deve se chamar Operation Indigo Thunder, e através de um item do passe de batalha rolou uma menção do Gleza Galanos, que foi uma das treinadoras dele em 2017 na Grécia. Logo em seguida, através da história em quadrinhos da New Blood, a Ubisoft confirmou que a próxima operadora será uma mulher, o que já levantou uma sospeita de quem a gente estivesse falando a respeito da Kuri Galanos, a ex-agente da Rainbow que atuava como franco-atiradora, né, como sniper. Só que agora, o Justin Loringard, que foi o dev responsável pelo kit dos últimos operadores, como a Han e o Tubarão, ele comentou um pouco melhor a respeito dessa nova operadora. De acordo com o Justin, o último teste interno da sua próxima operadora foi realmente promissor. Além do mais, ele confirmou que já tem a sua participação no painel de revelação roteirizado também. Ele continuou dizendo que ainda tem muito trabalho a ser feito, mas ele mal pode esperar pra mostrar o que eles estão preparando. E respondendo um seguidor, ele meio que confirmou que essa nova operadora vai ser do lado defensor. Ele mencionou ali que ele não sabe se ele pode falar, mas pela ordem é pra ser um defensor, então meio que ele já confirmou a ideia. Então até aqui sabemos que se trata de uma nova defensora grega que ainda tá sendo balanceada, o que até que não tem muita novidade, baseado que até no último dia de TTS público, os operadores novos ainda estão sendo balanceados. O Justin também tinha confirmado que quando ele retornasse num painel de revelação de nova temporada seria pra falar dessa operadora da Season 3 e também da sua arma nova. No dia 16 de abril, ele confirmou que já tinha visto essa nova arma e ela parecia bem interessante, e agora fica a dúvida. Se a última novidade de alta precisão foi a R-15 com o tubarão, será que a Ubisoft estaria preparando mais uma semi-automática pra defesa? Ou será que realmente estamos falando de alguma arma um pouquinho acima como uma bosque da vida? Ou até, quem sabe, uma nova escopeta, baseado que fazem uns bons anos que a gente não vê uma nova escopeta no jogo. E outro ponto muito curioso também é a respeito do gadget dessa operadora. O Justin não deu nenhum indício relacionado a gadget, até porque essa não é a área que ele atua, porém como vocês já sabem, existe o boato de que o nome dessa operadora possa ser Escopos. E no grego, esse termo Escopos, ele significa algo relacionado a alvo ou visão, assim dando a entender que ela possa ter alguma habilidade relacionada a mira especializada ou dispositivos de mira. Sem contar que Escopos também sugere que o gadget possa ter alguma coisa a ver com observar, espionar os inimigos. Talvez indicando que a Escopos possa ser uma nova defensora de Intel, olha só. Baseado que a última novidade que a gente recebeu foi em dezembro de 2022, daria um bom tempo aí de distância. E pô, fala sério, por ser uma operadora grega, isso daqui tem muito peso pra narrativa do Siege. Foi lá, por exemplo, que os primeiros torneios começaram a acontecer com o Harry, é lá que o mapa estádio e o campo de Tyrion ficam sediados, fora as inúmeras referências aos seres mitológicos e heróis que podem ser feitos através dessa nova operadora. Eu só sei que eu já tô bem ansioso pra testar logo a Galanos ou Escopos, se esse realmente for o nome final dela, e a terceira temporada também deve preparar um pouquinho melhor o terreno pra quarta temporada desse ano, onde o Blackbeard finalmente vai ser remasterizado após anos de espera. De qualquer forma, eu já vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho